A Secretaria Municipal de Saúde de Confresa mudou de endereço visando a melhor qualidade dos serviços oferecidos. O novo prédio conta com salas específicas para cada departamento, como é o caso da Vigilância Ambiental e Sanitária, que estão localizadas agora no andar de cima do prédio. Segundo os servidores, o local ficou com um ambiente mais agradável. O secretário de Saúde, Itamar Pinheiro, pontuou que assim que assumiu a gestão há cerca de um ano, verificou que as condições do antigo prédio eram muito ruins. Nós começamos a trabalhar no sentido de buscar um novo prédio para que funcionasse a Secretaria de Saúde em condições melhores de trabalho. Isso já faz praticamente um ano que nós estamos trabalhando nesse sentido. A mudança para a nova sede aconteceu há 15 dias, com o objetivo principal de incentivar e valorizar o trabalhador em um ambiente de trabalho agradável. Foi um ganho muito grande para a equipe de saúde, porque nós valorizamos o trabalhador aqui dessa unidade, porque o nosso trabalho é esse, incentivar o trabalhador cada dia a mais a trabalhar com mais vontade, em um ambiente de trabalho agradável. E nós hoje temos um ambiente de trabalho agradável, em condições de trabalho. Todos têm a sua mesa para trabalhar, o seu computador. E isso é de extrema importância para desenvolver um bom trabalho. E isso nós estamos fazendo em todas as outras unidades de saúde. Nós já fizemos isso com o CAPES, mudamos totalmente a situação do CAPES, transformando o CAPES em uma unidade hoje de referência até regional e estadual. Nós transformamos também o CTA há tempos atrás em uma unidade que funcionava em uma sala menor que essa minha sala aqui, desse cabinete, em uma unidade hoje de referência estadual. Então isso eu chamo que é valorizar o trabalhador, dando condições de trabalho. Itamar classificou o antigo prédio como um ambiente inseguro. Ele frisou a questão da poeira e as salas estavam com infiltrações e não tinham condições para trabalhar. As salas já não suportavam mais a demanda que tinha de equipe e de atendimento da população. As salas estavam com os forros já caindo, já tinham caído alguns forros, infiltrações, humildade excessiva. O novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Confresa agora conta com 10 salas que estão bem mais equipadas, possibilitando assim maior comodidade tanto aos servidores quanto à população que precisar dos serviços, levando em consideração que o prédio antigo contava com mais salas, porém em estado precário. Hoje nós temos menos sala, mas que abriga melhor toda a equipe de saúde. Nós temos uma sala hoje própria para vigilância sanitária em condições de trabalho, uma sala para vigilância ambiental, uma secretaria dentro da secretaria que abriga todos os funcionários, a sala de atenção básica. Nós criamos aqui uma rede de frio, onde nós estamos implantando uma geladeira, uma câmara fria, onde vai abrigar 96 mil doses de vacinas, de forma a armazenar essas vacinas com qualidade. Uma câmara fria que se a energia diminuir a temperatura, ou seja, aumentar a temperatura, essa câmara fria, ela comunica com três telefones, ela disca para três telefones, ela é integrada à internet. Isso é muito importante, nós colocamos aqui dentro da Secretaria de Saúde uma unidade realmente que vai dar um suporte melhor para atender toda a secretaria e melhorar para atendimento da população também. De acordo com o Itamar, um dos questionamentos feitos a ele foi em relação à locação da nova sede. Ele explicou que o valor é o mesmo que era pago no outro prédio, não aumentou as despesas em relação ao aluguel. Ele ainda frisou que para ser realizada a mudança de prédio novamente, só se for para uma sede própria. É necessário que no futuro seja construído um prédio próprio para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, para a de obras e assim por diante, porque a Prefeitura de Confresa já merece uma estrutura física que comporte todas as secretarias para melhor atender a população. As pessoas que precisarem dos atendimentos, basta procurar o novo prédio que está localizado na Avenida Canaã, esquina com a Rua Geraldo Pereira, no centro de Confresa. Legenda Adriana Zanotto Amém.